Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus queridos, aqui vai uma história para se deliciar nesse domingo à noite. Uma história de como o Bitcoin também pode partir um coração. Então vamos lá. Um homem de Denver, capital do Colorado, nos Estados Unidos, perdeu todas as suas economias após um encontro amoroso envolvendo criptomoedas. Em uma entrevista para a CNBC, Stephen Belker contou os detalhes que o levaram a confiar numa mulher que ele conheceu. Recém-divorciado, ele buscou voltar a ter um relacionamento em plataforma digital, onde conheceu uma mulher chamada Shizuka. Conversando com a mulher por várias semanas, ela lhe disse que lucrava muito com operações com Bitcoin, a moeda digital que registrou grande valorização nos últimos anos. Assim, ele logo se interessou em lucrar fácil, sendo apresentado a uma plataforma. Se apresentando como trader, o perfil da mulher disse que fazia análises de nodes, obtendo informações preciosas para suas negociações. Essa análise é realizada por analistas on-chain de Bitcoin, que costumam observar os fundamentos da moeda. Ao ver a promissora análise feita pela Crush, ele não teve dúvidas a não ser investir na plataforma em que ela investia também. A mulher ensinou os passos básicos para ingressar na plataforma, onde ele depositou 1,8 milhões de dólares, cerca de 8,4 milhões de reais. Essa é a quantidade que Stephen guardou por toda a sua vida e a plataforma começou a lhe mostrar um grande rendimento. Tudo ia bem e o novo trader já tinha mais de 8 milhões na plataforma quando resolveu que era hora de sacar o valor, finalizando as suas operações. Ao clicar no botão de saques, nada aconteceu e como não há suporte em plataformas falsas criadas para golpes, ele não conseguiu reaver o dinheiro. O FBI já recebeu milhares de denúncias de golpes de romance com moedas digitais. E bom, meus amigos, são milhões de dólares perdidos por vítimas que pensam ser fácil lucrar com criptomoedas e acreditam em plataformas totalmente suspeitas sem verificar antes a legalidade delas no mercado. Muitos acreditam que a rentabilidade prometida por essas plataformas vai te deixar rico, mas o golpe acaba arrasando os investidores descuidados. As pessoas vão com muita sede ao pote e não estudam sobre o universo antes de colocar tudo o que tem por medo de perderem a grande oportunidade de suas vidas. E dessa forma, acabam se tornando presas fáceis.